E fala aí rapaziada, eu sou o Tizi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês, aqui é um novo vídeo do Dark Frame Que ele postou ontem de como assustar uma namorada Ele postou ontem e já veio um monte de gente pedir pra mim, então vamos reagir aqui juntos Então vamos lá, deixar de enrolação Antes não esquece, segue-me no Instagram, Thiago LeonelTix, tá na descrição, segue lá que é muito importante E bora reagir ao vídeo que tem 10 minutos de ele assustando a namorada dele, mano, vamos ver Será que vai ter um término de namoro? Não sei, vamos assistir Então vamos lá e go É, vai dar ruim, vai dar ruim Só pelos gritos no começo Nossa, só pelos gritos já Hoje nós vamos fazer um como assustar a namorada Eu queria antes comentar que ele falou alguma coisa de como assustar, irritar o jogador de logo Mas hoje eu vou assustar a minha namorada Será que vai voltar? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Mas ela odeia sustos, inclusive ela odeia personagens de filmes de terror E vejam só o que é que eu tenho aqui A nossa amiga Fred Meu Deus, eu não sei como é que isto vai correr, pessoal E isto pode dar bem, como pode dar erro Cada hora isso daí, a gente começa a estar aí como irritada Deixa um like e se inscreve no canal E vamos tentar chegar aos 100 mil likes Se nós chegamos aos 100 mil likes Eu vou fazer o como irritar o jogador de LOL Assim, muito rápido É o que vocês já perdem há muito tempo, ok? Ah, e outra coisa, mas que eu não esqueça, pessoal Para quem gosta de jogos de terror, de gameplay Está aí no meu segundo canal É o primeiro link na descrição Ah, eu fiz um vídeozinho lá Dele jogando aquele joguinho Que ele tem que entrar na casa da veia lá no celular Eu tenho que ter a respiração Entrem lá, pessoal Eu estou a colocar um vídeo por dia, ok? Portanto, passem lá, inscrevam-se e bora lá ao vídeo Já fez barulho, já Tchau, tchau É, vai pro senhor a câmera aí Porque será, né? Que ele vai deixar... Nossa, velho, calma Tô, filho, tua, sai Ainda bem, já está pistola já com ele O que é isso? Ah, que nojo! 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 Está virando como irritar ainda aí, não? Ah, que nojo! Que nojo! Ah, que nojo! Coitada da minha hora O que é isso? Larga essa porcaria, pai! Larga essa porcaria Ah, que nojo! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Olha, sério, ou seja, já de muita de viagem, sério É, estamos vendo o meu filme São nove da noite ainda cedo E então? É hora de ver o meu filme Ah, que nojo! Ok, pessoal, tá a correr bem, tá a correr muito bem porque ela costuma ficar furiosa. Ela já tá furiosa, né? Ela não viu a câmera! Ele vai assustar quando saindo da porta ali. Pronto! É, ela viu sim, né? Pelo amor de Deus, a câmera desse tá... Olha! Tem outra porta. Ah, ela já viu. Eu até fui apanhado. O Dark tinha que usar uma GoPro, uma camerazinha pequenininha, cara, pra guardar, pra esconder. Ó, eu vou lá pra cima. Tem que usar uma câmera pequena, velho. Esse é o esquema. Já viu, já. Leite no banheiro? Caraca, tem porta em todo canto da casa, mano. Aquilo ali nem parecia uma porta. Nossa, olha o... Olha o... Ah, meu Deus. Ela tá gritando lá à toa. Nossa, eu nem tinha visto que já era uma porta ali. Ah, boa, boa. Agora fechou. Vai demorar pra ela sair, velho? Onde é que estás, papada? Onde é que estás? Ah, foi embora. Ah, tu é um garanguejo. E eu sou a... aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Eita! O que fizeste? Entronaste o leite! Entronaste o leite! Vais só tu a limpar! Eu não limpo nada. Não, 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 não. Eu é que não vou limpar aquilo aqui na hora de nós. Estás a gozar? Está mais a limpar depois... Tamanho da TV bem no pé da cama Caraca, velho No pé da cama, o tamanho dessa TV Você tá maluco, velho Nunca tinha visto isso No pé da cama, né? Nossa, ela foi direto Não, não, não É assim que acabam os relacionamentos, né? Não! Tira isso Ele já tinha sido castrado no segundo turno Para! O que ele vai fazer agora? Meu Deus, mano Tem 500 cômodos na casa Vai bater baixadinha? Papelinha? Ah, ela já foi direto Já viu a câmera Ela tá muito pacífica Eu passo a vida a assustá-la aqui em casa E não acontece isto, meu Ela fica muito... Ah, tá tranquila, tá tranquila Tá assim, né? Vocês intimidam, é um facto Ok, mas agora ainda falta, pessoal Ainda falta agora Eu até hoje ainda não sei como é que eu coloco esta máscara O cara tem a máscara há 3 anos, sabe, para colocar lá O cara tá fedendo Tá fedendo o negócio Calma, tinha que ter a roupa inteira, velho Para de olhar assim, cara Eu vou esperar uma hora, uma hora e meia Para ela se deitar Para dar tempo para ela relaxar Ok, para ela pensar que eu acabei de fazer o vídeo Eu espero com muita sorte O certo seria pegar vários takes de vários dias, sabe? Porque senão fica muita coisa num dia só A pessoa começa a perder um pouco de medo O susto, né? Acho que o certo é pegar vários takes de vários dias Porque demora para postar esse tipo de vídeo E aí ele usa a GoPro, cara Para esconder a câmera Porque é muito grande essa ideia Aí eu acho que, ó Ia ficar Top Eu não faço isso porque senão, né Eu sou castrado, já falei, né? Segundo susto, eu... Adeus takes Aí não tem mais canal Caraca, apagou já, velho Olha o barulho, olha o barulho Até que agarrou meu café, olha aqui Ai meu Deus do céu, velho Ô, eu saio socando, velho Se eu tô dormindo e eu acordo com um bicho olhando pra mim com essa cara aí Eu saio socando Brincadeira Eu primeiro ia ter que limpar, né? As calças, né? Porque eu ia cagar Mas depois eu ia ficar bravo Ai meu Deus Adeus namoro É, é? Ó, silêncio, né? Parece que ele foi no silêncio Parece que o Darks já assustou mais que ela Coitado, mano Tô ficando igual Com dói igual eu fico quando faz o hitar com o jogador de loco, Pima Obrigado, meu mentiro E bom, pessoal, este foi o Como é que está a namorada Tu super ansioso pra ver isto na edição, ok? Meu, isto deve estar incrível Olha a tua cara Passem pelo canal da Kira também Ah, tem canal também Que que é isso? Ou seja, é aquela make-up que vos transforma em monstros Em personagens de filmes de terror Tipo Annabelle Ah, eu não preciso, né? Já É, já Enfim, pessoal, passem lá, visitem o canal dela E inscrevam-se, é muito bom Tudo bem, vamos focar no vídeo E vamos ficar por aqui com este Como é que está a namorada O meu cabelo está horrível, eu sei Excusam de comentar que eu pareço um artista K-pop Porque eu sei que pareço Só que sou mais feio, né? Mas é isso, vocês já sabem Deixem 100 mil likes aqui neste vídeo E vai sair o próximo É bom que deixem muito like Pelo que eu sofri Ah, espera Tu estás a ajudar a que saia o segundo episódio Pronto, é isso, então Não, não é isso Ela pediu E vai acontecer Bora lá, pessoal Fica bem Até o próximo Tem que vir o hitar jogador de Lo, mano Aquele lá é da hora também Bom, galera Como eu falei, cara Eu acho que pra ficar o vídeo Essa série mais top Eu acho que Eu acho que a maioria da galera Concorda aí, mano Se ele fizer o seguinte Eu não estou querendo dar pitico, tá? Os vídeos do Dark é bom O canal é dele, né? Mas eu estou falando aqui Tipo assim Eu acho É uma ideia Uma ideia Uma ideia Vocês entenderam Mas acho que se ele pegasse Vários takes de vários dias Assustando ela Pra não ficar algo muito em cima Assim Muito num dia Pra pessoas às vezes Perder um pouco o susto Claro, depende da pessoa Tem pessoa que você Que você pode assustar Cem vezes no dia Que a pessoa assusta Porque ela é assim Mas assim Eu acho que se pegasse Vários takes de vários dias E usasse mais uma GoPro Pra esconder a câmera Cara Eu acho que ficaria muito bom Muito Não tá ruim Tá bom Mas eu estou falando Que ficaria um negócio Mais assustador Porque várias vezes Ela vê a câmera antes Né? Porque a câmera do Dark é gigante Você vê pela qualidade da imagem Mas assim Eu acho que se ela não Vesse a câmera Não olhasse a câmera antes Ia ficar um negócio Mais assustador Pra ela, sabe? Ela ia assustar mais Apesar dela assustar ainda Vendo a câmera Ela já Bem que vê a câmera Ela já tem uma reação De que tá gravando Entendeu? Então eu acho que ficaria Mais da hora Mas como eu falei Não é que tá ruim Tá da hora, galera Tá da hora Eu só tô falando que Eu acho que ficaria melhor ainda Entendeu? Vocês concordam ou não? Comentem aí nos comentários Que eu quero saber A opinião aí de vocês Mas é isso, cara Como eu falei Eu não tô acompanhando muito O canal do Dark A galera parou um pouco De pedir os reacts aqui nele Do canal dele Por isso que eu também Parei um pouco de acompanhar Cara, é correria Aqui não dá pra ficar assistindo Todos os canais aí Do YouTube Mas eu nem sabia Que o Dark tava namorando Tanto é que eu até falei Nossa, eu dei canal no YouTube Nem sabia que ela tinha canal No YouTube também Mas legal, cara Só tomara que, né? Que esse vídeo E esse quadro Não deu um término de namoro Acho que ele deveria pegar Tipo mais umas máscaras Mais umas roupas E tentar fazer um susto Mais bem planejado, sabe? Porque ele dá bastante Aquele susto de Tipo a pessoa tá saindo De algum lugar Ele, pá, assusta, sabe? Eu acho que o cara É da hora também Mas eu curti, cara Espero que você gostasse Lembrando Ele falou que se chegar A 100 mil likes Ele traz um Como irritar jogador de LOL Cara, que eu acho que Eu acho que é um dos quadros Mais, assim Tipo, aclamado Do canal dele Esse e como irritar Uma namorada Assustar Que também Dá pra ele fazer, né? Não deixa a dica aqui Mas então Tomara que chegue a 100 mil likes Pra trazer logo aí Como irritar jogador de LOL Desculpa, P Mas é muito bom Desculpa, Miguel Monteiro Mas é muito bom essa série E eu acho que Todo mundo gosta, né? Mas é isso, galera Espero que você gostasse Não esquece de ligar Nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição É ThiagoLeoLautix Segue lá no Instagram Que é muito importante Lá eu passo perguntas Pra vocês Pra me trazer em vídeo Lá eu tenho uma interação Melhor com vocês Então sigam lá no Instagram Também lá eu aviso Quando tem live Teve live no canal Esses dias Onde eu reagia O Kim Barreiros Reagia Salgros Reagia um monte de coisa De Portugal E só quem tava no Instagram Ficou sabendo aí também Quem tava ativado O sininho no canal Também ficou sabendo E foi muito da hora Infelizmente o YouTube Bloqueou a live Então não tá salvo no canal Porém, cara Foi da hora Então siga no Instagram Que você vai ficar sabendo Tudo que tá acontecendo Tudo em primeira mão Então siga lá É ThiagoLeoLautix, tá? Não esquece de deixar o like Se você curtiu E se inscreve Se você não for inscrito Até o próximo vídeo E tchau!